Fala aí galera, Maicon Bane aqui com vocês para mais um vídeo. Eu vim trazer um vídeo, vim trazer um review desse fonezinho aqui, ó. É um fone réplica da Apple, tá? Um fonezinho réplica daquele fone lá que custa 6 mil reais. E esse fone aqui, você vai estar encontrando ele aí por um preço de cerca de 100 a 120 reais. Até menos, tá galera? Então, vou estar mostrando para vocês aqui, ver se realmente vale a pena. Vou estar testando aí o som, tudo, a qualidade dele. Então, bora para o vídeo. Então galera, vamos estar abrindo aqui ele agora. Tá? Ele vem aqui nessa caixinha, né? Não tem nada de informação na caixa dele, tá? Então é o seguinte, aqui está. O que que vem nele? O manualzinho de instrução. Um cabo para fazer o carregamento. E aqui o fone, galera, ó. Vem num saquinho. Podem ver aqui. Tá, galera? Ó. É, um material assim bem... Um material assim bem... Como é que eu posso dizer? Bem limitado, né? Não dá para esperar nada mais, né? Um fone bem leve, tá? Então, para quem não gosta de fone pesado, é bom. Mas não sei se isso é tão bom, porque assim, o fone leve não me parece ser muito... Como posso dizer? Muito resistente, né? Então aqui, galera, ó. A pintura, ele é bem bonito, tá? Mas a pintura dele me parece que não dura, não vai durar muito tempo, tá? Aqui, um acolchoamentozinho. A gente está colocando aqui. Ó. Ele tem um ajuste aqui, tá, galera? Ó. Está vendo? Tem ajuste. Tá? Ajustei aqui. Então, ele tem aqui um acolchoamentozinho bem legal, tá? Fica bem confortável. Aqui na parte de cima não tem acolchoamento, tá? Então, aqui, ó, é plástico. Então, na parte de cima não tem acolchoamento. Aqui tem. A parte da orelha é bem confortável. Tem ajuste, tá? Ele é ajustável. É. É aqui, essa parte aqui de plástico. Parte de dentro aqui, ó. Mostrar aqui para vocês, tudo direitinho. Então, galera, é um fone bem bonitinho, tá? Não me parece ter muita qualidade no material. Mas, vamos ver. Vamos ver o som dele. Vou estar ligando aqui para vocês. É... E vou dar uma resposta para vocês aí para ver como que é o som dele, tá, galera? Se é realmente bom ou não. Se vale realmente a pena aí esse valor. Lembrando aí que ele tem os botões aqui, ó. Botão de liga, desliga, tá? É... Botão para fazer ligação, atender ligação. É... Mais e menos aqui. Diminuir e aumentar o volume, tá? Vou verificar também se ele tem rádio, tá, galera? Porque esses fones costumam ter rádio. Liguei ele aqui. Ele tem rádio, galera. Ele tem rádio, tá, galera? É um fonezinho que tem rádio. Ó. Ó, vou ver se dá para vocês escutar aqui a rádio, tá, galera? Eu vou colocar aqui, ó. Já foram retirados do ar por influenciar ou estimular ataques violentos... Deu para ouvir aí? Tem rádio, tá? E Bluetooth. Agora eu vou estar passando aqui no Bluetooth, tá, galera? Vou colocar aqui. Galera... Não parece, tá? Mas o som dele é muito bom. Tá um som bem limpinho. Toca muito bem, né? Claro que você não tem como comparar o som dele com o original... Ou qualquer outro fone original mais caro, né? Na faixa de 200 para lá, o fone original vai ter muito melhor... Vai ser muito melhor a qualidade do som. Mas pelo valor dele, o som é uma qualidade muito boa, claro. Um fone réplica, né, galera? Então tem gente que não gosta muito. Mas tá aí. Para quem gosta, para quem queria saber um pouquinho sobre esse fone aí... Tá, galera? O fone bom. Um som bom. Porém, eu acho que não tem muita qualidade no material. E é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo aí... Deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal para dar aquela força, beleza?